A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A 가까 focusingvan a lação A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez. Um de cada vez, assim, eu vou chamar. Está bem? Um cone, param e mandam sentar o cão. Quando disseram, arrancam, param e mandam sentar o cão. Também fazem isso até ao fim. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí